Recado importante agora para você que está nos acompanhando, está aberto o cadastro para novas crianças de 0 a 3 anos em Centro de Educação Infantil em Joinville, para o ano que vem. Os interessados têm até o dia 6 de novembro para inserir todas as informações no site da Prefeitura. Confere comigo agora os detalhes. Os responsáveis pelas crianças deverão acessar o sistema no site da Prefeitura de Joinville e ali cadastrar as informações pessoais, como dados familiares, renda, além de sinalizar até quatro unidades e que há interesse de concorrer à vaga. Na sexta-feira, a Secretaria de Educação publicará o quadro de vagas em cada CI. As famílias poderão acompanhar pelo sistema a colocação da criança nas unidades selecionadas durante o cadastro. A divulgação da lista de pré-classificados está prevista para 7 de novembro. Em seguida, haverá um prazo, entrega de documentação necessária, efetivação da matrícula para o próximo ano. Neste momento, o cadastro é para as unidades próprias da Prefeitura. As vagas para os CIs conveniados serão divulgadas no ano que vem. Em caso de dúvidas, os responsáveis pela criança podem comparecer ao CI mais próximo da residência para receber as orientações.